oi oi gente tudo bem com vocês hoje eu venho trazer pra vocês uma dica super rápida super importante que todo mundo pergunta para mim a área como você organiza os seus arquivos principalmente para quem costuma participar da coletiva pessoal da coletiva do cidade com carinho que o grupo está aqui o link do grupo está aqui na descrição se você quiser ir lá pede para participar do grupo que aí lá dentro do grupo além de ter várias pessoas que ajudam vários arquivos de pessoas que disponibilizam para você também tem a coletiva silhuete com carinho que é bem bacana que são arquivos já prontos para você imprimir e cortar vai em pdf vai em estúdio é bem bacana então a gente vai fazer primeiro aqui no excel bom meu nome é ariane lee que eu sou do ar e personalizado já deixa sua curtida aí para ajudar a gente para o youtube entender que vocês estão gostando de todo o conteúdo que eu estou postando aqui e compartilhe com seus amigos vamos juntar mais pessoas mais e mais pessoas vocês podem ver que aqui não é não falo só sobre estúdio vou falar um pouquinho agora de como armazenar os seus links e arquivos vou dar uma dica simples e básica tá gente porque é cada um tem a sua forma de se organizar tá tem uns que tem umas ferramentas é que são melhores tem outros que não tem essas ferramentas tem outros que usa as coisas de graça então vai ser bom vai ser bom para todo mundo vamos lá primeiro aqui ó no excel né tem o excel aqui ó você pode ver que você tá escrito planilha 1 se você clica em cima você pode renomear ela então vamos supor coletiva coletiva tá dá um enter se você colocar aqui mais ele vai abrir uma outra dá dois cliques tipo coletiva 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 2 aí tu dá um enter mais uma coletiva 2 coletiva 3 então cada uma dessas páginas você pode colocar os links da coletiva aí aqui você pode colocar todas as suas páginas né de cada coletiva se você participa de mais coletivas ou se simplesmente você quer colocar de designer por exemplo aqui você pode colocar silhuete com carinho aqui você pode colocar vamos citar alguns nomes né papel amado aqui você pode colocar moldes da lei enfim aí você pode ir separando aqui essa daqui essa daqui se você clicar nela e puxar ela vai aumentar é o seu espaço aqui tá bom então vamos dar um exemplo você vai clicar aqui em cima e você vai colocar é o vamos supor que você vai colocar o o nome o nome daquele arquivo tipo kit é bailarina rosa vamos supor que você tenha um kit bailarina verde então você coloca rosa aí você vem aqui opa aqui em cima e aí você vai arrastar aí vamos supor que você vai colocar o link aqui é vou colocar o meu e-mail né porque eu não posso colocar link de de arquivo aqui tá pronto tá ali ó você viu que ele já ficou né se é os links eles também ficam todo azulzinho tá bom aí aqui você vai puxar também não esse daqui não precisa ter aí aqui você vai colocar além do link aqui desse arquivo onde você armazenou ele vamos supor que você armazenou no seu notebook então você vai colocar notebook notebook onde mais ele tá armazenado tá no seu google drive drive aí tá agora vamos colocar aqui o segundo kit bailarina azul aí você vai colocar o link do kit bailarina aqui aqui e onde que tá armazenado esse kit bailarina só tá armazenado no drive e no hd externo hd então aqui você já você já vai conseguir é saber onde que você salvou os seus arquivos entendeu aqui no na parte do notebook se você quiser colocar também vamos supor deixa eu aumentar aqui se você quiser colocar também é pasta bailarina note ou pc né então você sabe que ele tá salvo na pasta bailarina no note e tá salvo no seu drive também que aí que você pode fazer você também pode salvar em outros em outros locais de armazenamento por exemplo você tem aqui kit safari aí você vai colocar o link aqui né de onde você baixou algumas pessoas acaba não tirando é o link do drive dela quando você compra o arquivo mas algumas tiram mas mesmo assim salvo link porque vai que ela não tira e você tem o link salvo ali aí por exemplo você ele tá salvo na pasta safari note e no mega por exemplo porque aí você pode usar mais de de um local de armazenamento assim né aí você fala assim mas eu não tenho o excel não tem problema você vem aqui ó no google vamos abrir o google aqui você vai vai buscar google docs enter vai abrir aqui ó google docs você vai entrar no google docs é você vai colocar o uso pessoal tá e aqui vai aparecer se você clicar aqui você vai ter docs que esse daqui é como se fosse o word e vai ter esse daqui que é o excel do google docs funciona praticamente a mesma coisa ó você tá vendo ele tem aqui também tem a a pasta é só você clicar em cima que ele vai renomear e você pode colocar mais pasta deixa eu ver se eu lembro aqui mais pasta e você pode fazer a mesma coisa aqui também ó você pode pegar você pode aumentar escrever kit by varina rosa você vai você pode colocar o link geralmente os links são bem grandes né só que eu tô colocando no meu e-mail porque eu não posso colocar link de ninguém aqui né aí você coloca aqui o link e aqui você vai colocar onde você deixou armazenado que é sempre bom você deixar em dois locais né gente pra não perder igual eu deixo no mega eu deixo no no drive eu deixo em vários outros lugares né no meu notebook também porque tipo se não fica muito pesado é muito arquivo né e aqui você coloca onde que tá salvo pasta bailarina e drive se você tiver mais de um hd externo você tem que numerar eles né por exemplo tá no hd externo 1 ou no hd externo 2 e aí você não fica perdido aí você não fica tentando procurar onde que está os seus arquivos entendeu e tem como você fazer várias pastinhas principalmente se for de coletivas né coletiva 1 coletiva 2 coletiva 3 você pode renomear o nome do seu arquivo com o nome da coletiva que você tá participando coletiva coletiva silhuete com carinho e aí você pode colocando coletiva 1 coletiva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 que a gente tá na décima agora né bom gente esse daqui é a minha dica que as meninas tava perguntando como é que eu faço para armazenar né lógico que eu não faço isso toda vez quando eu baixo um arquivo né eu faço isso quando estou organizando os meus arquivos e é isso e é isso pra pra vocês que não tem o excel dá pra fazer no google docs numa boa se você também não tiver é que é difícil não ter um word né mas aqui também ó nesse docs aqui você tem praticamente o word aqui de graça pra você usar e ele fica todo salvo no seu google né ele fica todo salvo e sincronizado no seu gmail que aí não tem perigo de você perder a não ser se você perder a sua conta do gmail tá bom então deixa aquela curtida compartilha com seus amigos comenta aí sugestões de vídeos amanhã tem um vídeo bem legal pra sair tá e se você não é inscrito ainda se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder na dica de nada tá bom beijo gente tchau